Ove, ei! Ah, vai te fuder, caralho! É juiz que é sério! Vai não, vai não, vai não. É de mais de um burro, caralho! É desse meu tempo. É porque aí o ônibus é rápido, né? Pra te pegar. O ônibus é rápido. Entregou a premiação, lá eu te libero. Tá. Eu vou atirar o seu dos troféus pra mim, viu? Eu te vi muito bom. Mas você não bate no telefone, não. Você aumenta? Trinta e três. Trinta e três. Já tem que ver o lado do chão. Trinta e três. Trinta e três? Então volta sete, então? É, mas ele vai dar uns oito aí no dia a canção. Eu vou pra ele. É. Bora, sobe! Sobe, sobe, meus caralhos! Bora, barulho! Bora, barulho! Que quinha é daiada. Bora, barulho! Eu vou pra ele. Não sentindo muito a vida dele. Vou pra sozinho, caralho! E a equipe do Cachorro Louco vai vencendo pelo placar de dois tempos a um. A todos vocês aí galera, um grande abraço e a final do campeonato aqui do Parque Jair. Barcelona e Cachorro Louco fazendo aqui a grande final. E de virada o Cachorro Louco vai vencendo pelo placar de dois tempos a um. A todos vocês aí, um grande abraço que sempre estão nos acompanhando na nossa resenha esportiva. Ataque com 33 minutos de jogo. Ataque com o lugar todo meu pai. Ataque com essa bola logo caralho. Ataque com essa carne sozinha. Ataque com essa carne sozinha. Nada, do mesmo jeito ele deu pra tinta agora. Se mandou pra tinta e via. Mesmo uma falta. Deu do mesmo jeito. Deu lá. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ataque com essa carne sozinha. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Grande abraço a todos vocês que sempre estão aí nos acompanhando. Obrigada aí pela audiência. Amanhã tem a nossa resenha esportiva a partir das 13 horas. Vamos acompanhar aí os três últimos jogos que aconteceram aí pela 29ª Copa Interbarro. Vamos acompanhar aqui também a final do campeonato do Parque de Aí. Tem também aí a final lá do quebra-porte que teve neste final de semana. Ontem também teve também o jogo da semifinal lá da Alemanha. A todos vocês e galera, um grande abraço. Quero mandar um grande abraço ao Sr. Francisco José lá na Brasarnei. Ao Oswaldo Miller, sindicato dos comerciários. Tem também o Luiz Henrique, que é o sindicato aí dos hoteleiros. Ao grande Luiz Carlos lá na Vila Luizão. Aqui está do meu lado, inclusive está nos acompanhando. Aqui a nossa, aqui a resenha, a grande final do campeonato. Inclusive ele apitou aí o primeiro jogo, disputou o terceiro lugar entre São Raimundo e Revelação. São Raimundo venceu por 5x2, foi? 5x2? Foi, 5x2. 5x2 conquistou o terceiro lugar. E agora aqui, Barcelona e Cachorro Louco. O Cachorro Louco de virada vai vencendo por aí pra cá de dois tempos a um. Já está com 34 minutos de jogo. Arbitragem do Sr. Arlan Brandão, auxiliado aí pela Franciane. Pra Franciane, com o Marcos Vinicius, o pacotão, né? E o Arlan Brandão. Primeiro jogo, Luiz Carlos apitou. Muito bem. Olha, é incrível. É incrível aí, parça. E aí? Não, eu estou ouvindo o barcelo. E aí, o barcelo empata. E aí? Não, eu estou ouvindo. E o Barcelona empata, 38 minutos de jogo, 38 minutos de jogo, será que vai para pênalti esse capítulo? 38 minutos de jogo, e o Barcelona empata já nos minutos, está nos minutos finais de jogo, está com 38 minutos de jogo, o segundo tempo, o Barcelona empata, 2 a 2, o time do... Ele está segurado, 2 a 2, é para cá, grande final, o jogo do campeonato do Parque Jair, nós estamos acompanhando, acho que o goleiro já muda aqui, do cachorro louco, se machucou, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. . . . . . . . A gente vai! A gente vai! Corre! A gente vai fazer isso aí. Ah, que pediu! Pascoso dos! Pascoso dos! Pascoso dos! Pascoso da porra! A gente vai, a gente vai dizer que a gente tem que comprar uma bactriela onde eu ando. Mais um, mais um, mais um.